Profissionais éticos, proativos, solidários e com facilidade para trabalhar em equipe. As empresas cada vez mais exigem, além da formação técnica, qualidades que fazem a diferença e tornam o ambiente de trabalho mais saudável. Locais onde existem muitas conversas informais que acabam gerando fofocas podem trazer graves prejuízos a pessoas e as organizações. Alguns casos vão parar na justiça. Tititi, mexerico, disse-me-disse, buchicho. Todos são sinônimos de fofoca. E no ambiente de trabalho, esse tipo de assunto nunca é bem-vindo. Quem fala fica mal visto e quem vira assunto quase sempre é prejudicado. Para os consultores de recursos humanos, a fofoca no ambiente corporativo não é saudável. Nem quando os assuntos são profissionais, muito menos quando atingem a ordem pessoal. Pode prejudicar do ponto de vista da autoestima, pode prejudicar em termos de oportunidades na carreira, oportunidades dele demonstrar a sua capacidade. Interferem às vezes na credibilidade dele. E pior, pode chegar inclusive para o seu ambiente pessoal, extrapolando as barreiras da própria empresa, chegando até a sua família, os seus amigos. Geraldo viu pessoas sendo prejudicadas por fofocas. O chefe deve estar atento. Quando chega um diz, não diz, procurar esclarecer, chamar ou fazer por escrito a pessoa assinar e responsabilizar aquele cidadão que só quer trazer problema. Fofoquinha diz, não diz, que eu acho que aí põe as coisas em ordem. Cada um tem seu jeito de lidar com os falatórios no trabalho. Eu tento evitar o máximo, né? Eu escuto, mas eu não tento passar para outras pessoas, né? Porque eu acho que é ruim você ficar assim, aí vira uma bola de neve, né? Fixo que não sei, fiz que nem ouvi. Porque se eu for ficar tomando insatisfação a todo mundo por conta desse tipo de bobagem, a gente não acaba se prejudicando, se igualando ao ser que fez isso. Para este advogado, o ideal é que o empregador resolva esse tipo de situação administrativamente. Inclusive, quem for pego propagando fofoque, comprometendo a honra do colega, pode ser demitido por justa causa. Claro que isso exige uma análise de acordo com a proporcionalidade, né? Dependendo do tipo de rumor que tenha circulado, enfim. E o tititi pode ser levado ao poder judiciário. A vítima ingressar com uma ação pedindo uma indenização por danos morais. É importante lembrar que nesses casos o empregador pode vir a ser responsabilizado. No salão de beleza, basta sentar na cadeira que a conversa logo começa. Aqui, elas e eles falam de tudo. Tanto que o cabeleireiro já se considera um terapeuta. As pessoas chegam para mim e comentam, por exemplo, de doença. A pessoa chega aqui e está fazendo quimioterapia e elas vêm muito lá embaixo. Aí, por exemplo, ela já me chama, eu já chamo ela para ir procurar uma peruca para ela. Ela vai fazer quimio, não sei o quê. Elas chegam muito chateadas e dizem, não, gata, vamos ficar lindas, maravilhosas. Então, levanta. Mas ele jura, tudo o que é falado por aqui não sai daqui. Todos os funcionários são orientados a não alimentar esse tipo de assunto. Elas sabem o que falam, aqui morrem. A gente tem que ter muito cuidado e muita descrição. Leopoldo tem mais de 20 anos como taxista. Não consegue contar quantos passageiros transportou pelas ruas da capital do país. Entre um destino e outro, foram muitas histórias compartilhadas. As pessoas utilizam mesmo o táxi para conversar, muitas vezes para desabafar, contar histórias do dia a dia. Enfim, o táxi é um local que acontece muita, muita dessas conversas, dessas histórias.